Fui numa festa na casa do DJ E a putaria acontecia beça Fui numa festa na casa do DJ E a putaria acontecia beça Era xereca no pau E pau na xereca Era xereca no pau E pau na xereca Hoje aqui na resenha vai rolar maior Hoje aqui na resenha vai rolar maior Eu convoquei todos meus manos Convoquei todos meus manos Convoquei todos meus manos Tu chama suas amigas Tu chama suas amigas Porque hoje o meu mano Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar A pica e todas suas amigas Era xereca no pau, igual na xereca 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 Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra novinha toda hora, porra Fui numa festa na casa do DJ E a putaria, acontecia a beça Fui numa festa na casa do DJ E a putaria, acontecia a beça Era xereca no pau, igual na xereca Era xereca no pau, igual na xereca Era xereca no pau, igual na xereca Hoje aqui na resenha, vai rolar maior hoje Hoje aqui na resenha vai rolar maior Eu convoquei todos meus manos Convoquei todos meus manos Tu chama suas amigas Tu chama suas amigas Porque hoje o meu mano Vai tacar, vai tacar, vai tacar Vai tacar a pica, vai, vai tacar a pica Vai tacar, vai tacar, vai, vai Vai tacar a pica, vai tacar, vai, vai Vai tacar a pica E todas suas amigas Era xereca no pau E pau na xereca 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 Não tem jeito Aqui em BH DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra novinha toda hora, porra Toma o fai Não sou eu, porra, plane Pica Tchau, tchau!